Pararmos. Isso terá consequências econômicas, terá consequências econômicas, mas salvará vidas que vão tocar a economia no momento seguinte. Tem que ter um mínimo de inteligência, particularmente neste momento em que temos vacina. Só que nós temos que ter tempo para chegar na vacina. Para isso, temos que diminuir o número de mortes. É consenso na sua área entre os médicos? Não, na minha área tem muito médico burro que ainda dá cloroquina, essas coisas. Não tem isso. Agora, entre os médicos inteligentes é consenso. Muito bem.